Todo ano a gente conta os dias para o Natal chegar, mas desta vez ele vai ser especial. Um novo shopping, uma decoração mágica e uma promoção incrível. Você pode ganhar 50 iPads. Até o dia 28 de dezembro, quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Então vem, o Levar Shopping Vila Velha. Venha viver o novo. Venha viver o novo.